Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na Arma, a gente chegando para trazer mais um videozão E hoje galera, a respeito aí, porque muita gente está interessada em saber como que você copia o código Aqui, mano, da sua sala aqui, da oficina de criação Eu tenho essa minha aqui, como que você vai copiar esse código aqui para você compartilhar essa sala E as pessoas poderem jogar aqui na sua sala, só clicando aqui? Não, mano, não é aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês onde que você vai fazer Primeira coisa, você tem que estar com o mapa já criado, certo? Então vamos aqui na oficina de criação Vamos tentar ver se a gente consegue gravar agora a oficina de criação Porque eu não estava conseguindo, estava dando erro Você tem que entrar aqui na oficina de criação, né? Você vai criar o seu mapa Vamos supor que você ainda não tenha nenhum Então você vai, não quer essas estruturas que tem aqui Você vai clicar aqui nessa chavinha para entrar no modo de criação Entrei no modo de criação Modo terceira pessoa para subir aqui, ficar bem alto, certo? Aqui eu tenho todo esse mapa aqui Aqui é o mapa onde você vai estar criando aí, né? O seu mapa, beleza? Deixa eu só tirar aqui, mano E colocar aqui essa minha setinha mais para cima aqui Opa, para eu poder movimentar aqui dentro Com o meu cursor aqui do analógico, tá? Deixa eu só ajeitar aqui Aqui, pronto, aí beleza Aí fica mais fácil assim para poder mostrar aqui para vocês Beleza Chegou aqui, então Aqui está na oficina de criação, né? Aqui é o mapa Aqui você vai escolher que tipo de mapa você quer Se você quer mapa contra squad Ou se você quer um mapa aberto, tá? Você pode escolher as brincas Ou o modo contra squad, tá? No contra squad vai ter a área de spawn Onde as pessoas vão estar nascendo aí para estar jogando, tá? Que por enquanto, deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui, ó Aqui não tem área de spawn ainda nenhuma, tá? Não tem área de spawn Aí eu quero criar um mapa, mas não quero essa estrutura aqui Para você limpar tudo, basta você vir aqui, ó Nesse lugar aqui Apaguei, pronto Aí estou com o mapa limpinho Para eu estar podendo criar agora aqui, tá? Eu vou fazer aqui só um quadradão grande Para mostrar para vocês Aí você vai criar aqui seu mapa Vem aqui em construções Se eu quero só um quadrado grande Para a galera trocar entre si Vou pegar aqui a parede espintada, certo? Posso escolher aqui, ó Pronto aqui Área de local Onde a pessoa vai nascer, né? No contra squad é aqui, ó Interativos Isso aqui é onde vai nascer um time, tá? Aqui eu vou colocar para nascer esse time aqui Você tem que olhar aqui Para ver qual lado que está nascendo aqui, ó Você vai vir aqui, ó Ele vai nascer aqui, tá? Ó Vamos pôr aqui primeiro para a gente ver, ó Tá vendo aqui a parede, a parede nas costas E aberta aqui, certo? Aqui você gira, tá? Então eu vou girar aqui, ó Para deixar do jeito que eu quero Melhor, vamos pôr assim, ó Pronto, olha lá Tá vendo? Ali é uma área de nascimento Quer apagar? É só apertar aqui no x, vem aqui em cima Colocou em cima Aí aperta no menos Pronto, tirei ele Então vamos pôr aqui Área A aqui E vamos pôr a área B agora aqui, tá? Então vamos pôr um nascendo ali E outro nascendo aqui, ok? Vamos pôr aqui, pronto Vai nascer um de cada lado E aqui no meio vai ser onde vai ter o x1 Beleza? E aqui no meio, cara Eu vou pôr aqui uma construção aqui Vou pôr objetos, né? Vamos pôr isso aqui Vamos pôr uma parada dessa aqui Vamos pôr uma mureta aqui, ó Dois Vamos pôr três assim, ó Outro aqui, pronto Aí aqui mais um aqui Outro aqui Beleza, para o cara se esconder Vamos pôr também aqui, então Uma árvore bem grandona aqui Decorações Vamos pôr essa árvore aqui no meio aqui Pá, uma aqui Vamos pôr outra aqui Para o cara se esconder atrás dela Beleza Vamos pôr uma construção Vamos pôr aqui uma casa aqui dentro Dá de pôr uma casa bem aqui, ó Pá Outra aqui Você pode fazer, mano Do jeito que você achar melhor, tá? Estou fazendo aqui só de um jeito simples Não, aqui só para mostrar para vocês, tá? Aqui Vamos pôr isso aqui Não, vamos pôr um trem que quebra Um trailer que quebra, tá? Tem aqui um trailer aqui, ó Que ele quebra Esse aqui, ó Tudo que for escarpado Quer dizer que ele vai quebrar Você vai atirar E ele vai se quebrar, tá? Então vou colocar um aqui E vou pôr Outro bem aqui assim, ó Aí, bem na entrada ali Vamos pôr um aqui também Vamos girar ele aqui Vamos pôr um aqui Pronto, esses aí Vamos pôr uma combi velha aqui Nada a ver essa combi aí Mas tá bom, vou pôr aí Outra bem por aqui assim Deixa eu ver Aqui que eu vi uma Vamos pôr um vaso sanitário aqui, mano O cara vai soltar um barrão aqui No meio da treta aqui, ó Vamos pôr aqui Ah, aqui não dá Vou pôr mais pra cá assim Aí, pronto, aí Dá de colocar dentro de casa? Não dá, mano Só dá de colocar fora Esse aqui Vamos pôr outro vaso Bem aqui, ó Só pra de zoeira mesmo Esses vasos aí, tá ligado? É, vamos pôr aqui Vamos girar aqui Pronto, aqui Opa Muito nada aquele vaso Beleza, tá feito aqui Vamos supor que esse aqui é o mapa Tá, tá feito E agora você vai clicar aqui em salvar Beleza? Ah, mas eu quero ver como é que tá Clica aqui de novo em câmera livre E aqui você tem o seu personagem Pra você andar aqui dentro, tá? Então vamos andar com ele aqui dentro Vamos ver, ó Aqui tem um vaso Aqui, ó Isso aqui que eu falei Isso aqui é Onde tem essa madeirinha ali, ó É onde quebra, tá? Vamos ver aqui, ó Tá, tá, beleza Show de bola Tá bom, desse jeito aqui E aí agora você clicou em salvar Já salvei Agora você vai clicar aqui na casinha, tá? Você vai entrar aqui nesse modo aqui E aqui você vai poder Andar por todo dentro dele aqui, ó Ver como é que tá Tudo certinho, ó Tá vendo como é que tá aqui dentro? Bem bacaninha, né? Vamos ver aqui, ó Aqui é um local de nascimento Onde vai nascer um time, certo? E lá do outro lado É onde vai nascer outro time Você pode fazer vários jeitos Vários lugares de nascer Fechou, tá feito Agora eu vou aqui, ó Enviar para a nuvem, tá? E aí você vai escolher o slot, tá? Eu já tenho um slot aqui E vou mandar esse outro aqui, ó Nesse outro slot Se você não tem Mais um Você só tem um e quer fazer outro Você tem que pagar 100 diamantes Para o segundo slot E 200 para o terceiro, tá? Eu já comprei esse aqui Então é só você criar primeiro o mapa E depois você vem aqui E coloca ele aqui Teve alguém que me perguntou Como que usava aí Para salvar no segundo slot Então primeiro você cria o mapa Salva ele E depois você vem aqui E publica ele aqui, ó Beleza, ó Enviar o mapa atual? Beleza, pronto Manda ele para cá E depois que você enviou para cá É onde você pode Renomear aqui o mapa, tá? Tiroteio, tá? É onde você vai colocar aqui o mapa, tá? O nome que você quer, tá? Então vamos pôr aqui Vou pôr um nome diferente Vou pôr assim Laude Laude X1 Laude X1 Ou pôr assim Vamos ver se vai É para chamar a atenção Tá? Feito isso agora Você pode colocar uma descrição aqui Tá? Do mapa Se não quiser Você clica aqui Digita o que você quiser aí Tá? Se não quiser Está pronto assim Só clicar em aplicar Beleza? Aplicar Pronto Está salvo já ali Ok? E agora para eu pegar o código Como que eu vou pegar esse código? Você vai vir aqui em mapas compartilhados Beleza? Você vai clicar nesse slot vazio aqui Também Aqui você vai clicar aqui Vai clicar em enviar primeiro Ah tá Já enviei Aplicar Já está aplicado Vai vir em mapas compartilhados Vai clicar aqui no segundo Vai clicar em compartilhar Beleza? Ó Eu já tenho um aqui Agora eu vou compartilhar esse outro mapa aqui Tá? Esse aqui Eu vou vir aqui em compartilhar Clica aqui Compartilhar Tá? Então ó Deseja compartilhar dois de meus mapas em geral Código de mapa? Compartilhar Beleza Pronto E agora eu tenho aqui o código Que eu posso mandar para as pessoas Beleza? Agora com esse código aqui copiado A pessoa vai fazer o seguinte Mano Ela vai sair aqui do mapa Tá? Você vai mandar esse código aí para a pessoa Inclusive esse código desses meus mapas Vão estar aí na descrição E no primeiro comentário fixado Para você que quiser jogar eles É só você fazer agora sim Você vai fazer o seguinte Agora vamos supor Eu vou entrar aqui no meu outro Free Fire Tá? Vou entrar aqui no Free Fire normal Não é no Max Tá? Vamos supor que eu peguei Criei ali O mapa Já está criado Já peguei o código Já publiquei E esse código agora Eu vou mandar para um amigo E vamos supor que agora Você é o amigo Que vai usar esse código Como que você faz para usar O código compartilhado Certo? Então você vai fazer o seguinte agora Mano aí No seu celular Ou no seu emulador Você vai fazer da seguinte forma Já deixa o like aí Vamos lá Vamos entrar aqui Eu entro na minha conta mesmo Tá? Mas você pode Poder ser outra conta Só para mostrar como que você vai Utilizar esse código Beleza? Entrei aqui Deixa eu fechar aqui Fechar tudinho Pronto Fechei Agora você vai fazer o seguinte Mano Você vai vir aqui Em Battle Royale Mesmo esquema Oficina de criação Tá? E aí você vai vir aqui Minha prancheta Tá? Na minha prancheta Tá? Minha prancheta Você vai vir aqui Buscar Tá? E aqui você vai colar Aquele código Que está ali no comentário Ou que o seu parceiro Te mandou Clicou aqui Dá um ok E vem aqui na ampulheta Pesquisei Pronto Achei ele aqui Aí eu posso já criar Direto a sala aqui Desse mapa Posso vir aqui Direto aqui Já Criar a sala E pronto Já estou utilizando Este mapa aqui Que eu acabei de criar Tá? Ou posso vir também Aqui e pôr ele Nos meus favoritos Tá? Mapa de inscritos Você vai vir aqui Em recomendado Tá? Essa aqui foi Que eu criei agora Vamos aqui mais jogar Deixa eu ver Joguei uma vez Aquele ali Para você salvar ele Nos seus mapas ali Você vai vir aqui Personalizada Oficina de criação Ah Não mano Acho que só dá no É Não dá Aqui você só vai conseguir Depois que você colocou lá Nos seus favoritos Aí você pode vir aqui Agora ele já está aqui Tá vendo? Meus mapas Mapas compartilhados Aqui que eu compartilhei Tá? Mapas de inscritos E recomendado Vou fazer o seguinte Vou entrar em outra conta Para a gente utilizar Esse mesmo mapa Porque aqui eu estou na conta Então não vai dar Então vou entrar no Free Fire normal Na outra conta Para mostrar para vocês Como que vocês vão utilizar também Tá? Entra aqui Vou entrar aqui Na minha conta secundária Ixi Eu entrei na conta americana Tá Vamos ver se aqui dá Não sei se nessa aqui vai dar Essa aqui é espanhola Essa conta aqui Ela não é nacional Mas não sei se vai dar certo De utilizar Mapa de outro servidor Mas eu acho que não dá não Eu acho que é só no servidor Só no servidor brasileiro Vamos ver se aqui tem a opção Oficina de criação Calma aí Essa conta aqui é latã Eu acho que ela não vai dar De entrar Cara o som está alto Para caramba Vamos lá Oficina de criação Minha prancheta Vamos buscar aqui o mapa Vamos ver se vai dar De pegar ele aqui Teu cara Aí você vem aqui Quando você Digitar aqui ele Você vai clicar Nessa estrelinha aqui Clicou na estrelinha Aí você vai escolher aqui O mapa de inscritos Você vai marcar aqui o primeiro Pronto Tá beleza E aí você já tem agora Ele salvo ali Toda vez que você quiser Jogar nesse mapa Você vai vir aqui No modo Você pode vir na personalizada Direto Tá E vem aqui ó Oficina de criação Deixa eu ver Cadê Não É oficina de criação Criar sala E aqui você vai selecionar mapa E aqui você vai escolher aqui O mapa de inscritos Meus mapas Se você tivesse algum Compartilhado Aí mapa de inscritos Que eu coloquei aquela estrelinha Então ele já vem para cá O mapa dos inscritos E eu posso usar ele aqui Para jogar Beleza Se você achar um mapa legal Você quer salvar Você faz desse jeito Você entra aqui Oficina de criação Minha prancheta Busca o mapa aqui Tá Digita o código Busca ele Achou ele Clica na estrelinha E pronto Ele vai ficar salvo Lá para você criar O mapa Para você jogar no mapa Beleza E é assim que você vai entrar No mapa do seu amigo Se você quiser jogar Conseguiu entender Foi fácil Eu acredito que é fácil Acho que deu de entender Belezinha Então já deixa o like Se inscreve aí No canal se não for inscrito Ativa a notificação Se tiver dúvidas Depois que você assistir O vídeo todo E tiver dúvidas Pode comentar aqui embaixo Que eu posso estar gravando Outro vídeo E explicando melhor Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui